Coisa boa! Aposentados e pensionistas do INSS comemorando, eu vou trazer sim nesse vídeo motivos para comemorar nesse ano de 2023 e vocês vão me acompanhar até o final e claro, vão ajudar outras pessoas compartilhando agora esse vídeo nas suas redes sociais. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês, meu muito obrigado pela sua participação. Vou começar falando de algo que era esperado há muitos anos, vocês estão vendo aí, as ligações para o número 135 começam a ser grátis a partir do mês de maio de 2023 e até o final do mês de junho todo o Brasil vai poder fazer ligações grátis. Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem utilizar o INSS digital através do celular e precisam agendar os atendimentos presenciais através do telefone e não é possível, pelo menos eu não consigo fazer, porque meu telefone, por exemplo, é um telefone que tem aqueles planos de internet e eu não posso ligar. E hoje já não existem mais telefones públicos e ninguém tem telefone fixo em casa. Então essa é uma das boas notícias, mas não para por aí. Nós vimos aí que nesse ano pessoas que precisam de dinheiro emprestado podem ter taxas de juros menores do que de 2022. Isso porque uma grande vitória dos aposentados e pensionistas foi a diminuição da taxa de juros e mais ainda. A partir de agora, mês de maio, agora no meio do ano, para quem tem condições de utilizar o meu INSS, as instituições financeiras, os bancos são obrigados a colocar a taxa de juros mensais para quê? Para você, além de poder escolher uma taxa de juros menores quando precisar de um empréstimo consignado, você que é aposentado e pensionista do INSS, também poder optar por deixar aquele banco que está cobrando juros altos para mudar para outro banco com juros menores. É a portabilidade. Só nesse momento, quando você vai lá no contrato, você já começa a oferecer do próprio banco, que cobra juros altos, uma série de propostas. Você não é obrigado a ficar ali. Então, excelentes informações. Temos também aqui mais uma vitória dos aposentados e pensionistas que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. E se vocês tiverem alguma a mais, já deixa aqui nos comentários para compartilhar com as outras pessoas. Tem uma questão aqui que eu venho trazendo há um bom tempo em relação também a pessoas que às vezes tiveram benefício negado pelo INSS e foram para a justiça. Essa questão que eu quero trazer para vocês agora. O INSS está deixando de recorrer de várias ações na justiça. Então, isso aqui deve ser compartilhado, aumentando as chances de você ganhar processos na justiça. Tem uma matéria falando sobre isso, tem vídeo aqui no canal. Então, uma oportunidade das pessoas que tiveram benefício negado. Mas não é só isso. Nós vimos aí também, comprovando isso, que agora no mês de maio tem mais pagamento do INSS. Eu estou me referindo ao quê? Estou falando de pessoas que ganharam ações na justiça até 60 salários mínimos. Já saiu o pagamento de mais de R$1,3 bilhão de RPV, requisições de pequeno valor, até 60 salários mínimos. E ninguém esperava, mas já tem também lista de pagamentos para quem ganhou ações acima de 60 salários mínimos. Os precatórios começam a ser pagos agora no meio do ano. Vocês viram aqui uma série de boas notícias, mas não para por aqui. Nós vimos também, para pagar imposto de renda, a tabela mudou. Isenção do imposto de renda. Não paga imposto de renda a partir de maio de 2023. Pessoas que ganham até R$2.640. Não vou falar do aumento do salário mínimo, mas vocês notaram que aumentou R$108 em comparação com R$2022. para R$1.320 e também já foi entregue a nova meta fiscal, aumentando o valor dos aumentos do salário mínimo com a volta do ganho real. Só para ter uma estimativa aqui rápida, o ganho real do salário mínimo foi interrompido lá em 2019. Se houvesse a continuidade, hoje o salário mínimo estaria aí na casa dos R$1.400. Então vai ter a volta do ganho real, ou seja, tem muita informação boa. Vou atualizar vocês com o que há de mais recente e pedir para vocês compartilharem. Na minha opinião, eu acredito que poderiam ter iniciativas ainda melhores que essa. Eu vou explicar o porquê disso também no final desse vídeo. Então já fica comigo e não esquece de compartilhar. Mas nós devemos também ver o lado bom da situação. Então eu vou trazer uma série, uma lista de benefícios que foram divulgados agora pelo governo federal para vocês compartilharem com as outras pessoas. E eu vou falar para vocês, na minha opinião, qual a melhor dessas iniciativas. Do que eu estou falando? Estou falando de um programa de vantagens para beneficiários do INSS que foi lançado agora. O ministro da Previdência, no caso, fez o anúncio do programa de benefícios para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Isso porque além dos benefícios por mês, agora os aposentados poderão ter certos benefícios exclusivos. Isso vai aumentar até o final desse ano com a adesão de novos bancos e novos parceiros. Após o anúncio de outro benefício que eu não comentei aqui, que foi a antecipação do 13º, lembrando, o 13º salário, para quem tem carteira assinada, ele é pago obrigatoriamente entre novembro e dezembro. O INSS já antecipa os seus benefícios, pagando entre os meses de agosto e setembro e novembro e dezembro. Então a antecipação vem no segundo semestre, seis últimos meses do ano. Acontece que outra grande vitória dos aposentados e pensionistas para ajudar na economia foi a antecipação para os seis primeiros meses do ano, para o primeiro semestre do ano, que é uma grande ajuda. Então após anunciar a antecipação do 13º salário, outras novidades foram divulgadas e os segurados terão acesso a uma série de vantagens, como descontos de até 70% em medicamentos e, na minha opinião, descontos em atendimento médico e medicamentos são os principais dessa lista que eu vou trazer para vocês. Durante uma entrevista, o ministro da Previdência informou que muitas vantagens podem ser acessadas pelo aplicativo Meu INSS e pelo site dos bancos participantes. No início serão apenas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Acontece que muitas pessoas têm dificuldade de acessar aplicativos, sites, enfim, como essas pessoas devem agir para ter o mesmo benefício que as outras que vão participar através do Meu INSS, sites, aplicativos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é o que eu quero trazer aqui nesse vídeo, para que o benefício possa chegar para mais pessoas. O ministro ressaltou que o governo pretende firmar convênios nos próximos meses com outras instituições financeiras responsáveis pelos pagamentos de benefícios do INSS a fim de expandir, aumentar o programa de vantagens. Ainda como é pequeno o valor das aposentadorias, o ministro afirma que eles estão tentando dar mais cidadania através desse clube de vantagens. Sobre os novos benefícios para aposentados e pensionistas do INSS, agora os segurados terão acesso a uma série de vantagens oferecidas pelos seus respectivos bancos e pagadores da Previdência. Isso significa que aqueles que receberem pagamentos pela Caixa Econômica Federal terão acesso exclusivo às vantagens oferecidas pela Caixa, enquanto beneficiários que recebem pelo Banco do Brasil terão acesso aos benefícios oferecidos por esse banco. Por enquanto, outras instituições não estão incluídas no programa. De acordo com o ministro, as vantagens estão disponíveis anteriormente para clientes regulares dos dois bancos e agora serão estendidas a outros beneficiários do INSS. Entre os benefícios mencionados pelo ministro, estão descontos de 70% em medicamentos em farmácias selecionadas, descontos ou gratuidade em ações como teatros e outros eventos culturais, também gratuidade em cinemas, descontos em viagens, também desconto para compra de imóveis, compra de carros especiais para aquisição de veículos, descontos em passagens aéreas. Então, para obter a carteirinha, a pessoa pode ir lá no site ou aplicativo Meu INSS. Para quem tem essa dificuldade de acesso, a pessoa pode ir direto até a agência da Previdência Social, a agência do INSS, com os seus documentos pessoais em mão e, é claro, documentos da sua aposentadoria, e pedir para que seja impresso o QR Code, a carteirinha com o QR Code, ali na agência do INSS, eles vão imprimir para vocês. Então, quais os benefícios disponíveis no Clube de Vantagens do INSS? Além dos pagamentos regulares, os segurados terão acesso a uma série de vantagens, descontos de até 70% em medicamentos, gratuidade em eventos e descontos em viagens. Para os próximos meses, o governo pretende firmar convênios com outras instituições financeiras responsáveis pelo pagamento, a fim de aumentar o número de vantagens. Além disso, vocês vão ter como comprovar que são realmente beneficiários do INSS para, por exemplo, pegar empréstimos, receber em outras instituições. Então, vamos lá. Entre os benefícios que foram citados pelo ministro, eu vou trazer uma lista agora. Eu peço que vocês comentem qual o mais vantajoso, qual o melhor deles. Então, vou aguardar o comentário de vocês aqui no canal. Vamos lá. Descontos de 70%, conforme medicamento em farmácias, desconto ou gratuidade em cinemas, peças de teatro, entre outros, descontos em passagens aéreas, descontos para comprar imóveis, e até mesmo vantagens para comprar carros, descontos em planos de atendimento médico. A apresentação do cartão fornece descontos em estabelecimentos específicos parceiros dos bancos. Vamos lá. No segundo Banco do Brasil, as ofertas são dinâmicas. Os cupons passíveis a serem alterados podem mudar e recomendados conforme a negociação dos parceiros. Algumas das promoções disponíveis lançadas no Banco do Brasil agora. 10% de desconto em sites de produtos para animais. Desconto de 100% em jogo de panelas com fundo de indução. 10% de desconto no Pix para compras de notebooks de marcas Positivo e Vaio. Um mês de telemedicina grátis no Clique. Desconto de 12% em smartphones de várias marcas pelo site Troca FII. Desconto de 12% em smartphones eletrônicos, eletrodomésticos na loja Mabicom. Desconto de 12% na loja de utilidades domésticas e decoração Wolf e Lior. Descontos de aluguel de carros na Movida. Um mês de assinatura grátis no aplicativo Fitness ou de meditação. Então a lista completa e também atualizada pode ser conferida no site bb.com barra minha página. Com acesso do cadastro do Gol VBE, que é o acesso do meu INSS. Os correntistas, aqueles que têm contas no Banco do Brasil, da instituição, podem conferir os benefícios no aplicativo. Já na Caixa Econômica Federal, somente correntistas têm acesso aos benefícios. Então no Banco do Brasil, se você é aposentado com a carteirinha, não precisa necessariamente ter conta no Banco do Brasil. Pode ter acesso aos benefícios. Já na Caixa Econômica Federal, somente quem recebe pelo banco. O banco oferece condições especiais para pagamentos em cartões, como o Elo. Até 30% de desconto em farmácia Extra Farma. 30% de desconto na farmácia Panvel. Até 40% nas farmácias Farma Life, Drogaria Estamoio, Drogaria Rosário e Drogas Mil. Ou seja, tem uma lista da Caixa Econômica Federal. Até 75% de desconto nas farmácias PagMenos, Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo. 15% de desconto no Departamento de Moda Esportiva no site Centauro. Meia entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo na rede cinema Cinemark. Existem outros benefícios que podem ser acessados conforme o serviço contratado pelo cliente da Caixa. Disponível no site caixa.gov.br benefícios trabalhador barra INSS. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Acontece que, como eu digo sempre, existem dois lados. E eu gosto de trazer aqui para vocês poderem pensar também e, é claro, deixarem o seu comentário. Sindicatos representantes de aposentados e pensionistas do INSS dizem que existem questões mais urgentes no INSS. O que você diz a respeito disso? Olha, o lançamento dessa série de vantagens no INSS foi criticado principalmente pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O representante desse instituto afirmou que existem questões mais urgentes a serem resolvidas pelo INSS, como o aumento da fila de segurados. E ele diz o seguinte, vamos ver se vocês concordam com isso que eu tenho aqui. A Previdência não tem gente suficiente nem para fazer o essencial, o básico, o mínimo. Não tem dinheiro para melhorar o atendimento. Isso preocupa, pois há um risco de aumentar a demanda e não ter como atendê-la, gerando mais descontentamento e provocando novas ações na justiça. É o que a firma anota na imprensa. Outra crítica foi a ausência de debate com representantes e trabalhadores idosos antes de lançar esse produto. Procurado pela reportagem, o INSS declarou que a carteira do beneficiário do INSS foi feita para eliminar em uma etapa de comprovação da condição de aposentado ou pensionista, que o cartão virtual do INSS+, é fruto de parceria com bancos públicos para dar descontos aos segurados. Segundo o Instituto, os dois serviços não dependem da análise e não demandam alocação de pessoal. Ou seja, rebatendo as críticas, os dois serviços que estão sendo oferecidos pelo governo não dependem de análise do INSS, ou seja, de nenhum tipo de serviço do INSS e muito menos de pessoal especializado do INSS separado para essa função. Eu dei minha opinião aqui de pessoas que têm dificuldade de fazer a carteira do INSS virtualmente, essas podem procurar o serviço do INSS. O Instituto também afirmou que nos próximos dias serão nomeados mil concursados aprovados na última seleção, ou seja, são mil novos funcionários concursados que vão passar a trabalhar no INSS a partir do meio do ano. Esses novos servidores vão trabalhar na análise de benefícios. Com isso, as análises devem ocorrer com maior fluidez, disse em nota o INSS para a imprensa. O órgão também citou medidas com a concessão automática de benefícios para cidadãos que atendem aos requisitos, o famoso robô do INSS, e estão com a documentação em dia, além da realização de multidões futuros. Quanto à ausência de debate com os setores da sociedade, o INSS afirmou que os cartões virtuais que estão sendo lançados com vantagens de identificação de aposentados e pensionistas de desconto em nada vão onerar os aposentados. Ou seja, pensionários, ou melhor, pensionistas, beneficiários de auxílios, não há qualquer impacto negativo para esses cidadãos, porque não existe nenhum tipo de custo para eles, apenas as vantagens que estão sendo oferecidas. Vou pedir para vocês deixarem comentários, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo e esperando trazer aqui melhores notícias para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu muito obrigado a todos que me acompanham todos os dias nessa luta em buscar informação para poder atualizar vocês aqui todos os dias. Eu espero estar ajudando, de coração eu espero estar ajudando, e eu conto com o seu comentário, a sua participação, para que eu possa trazer novos vídeos com mais informações e mais ajuda. Não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo.